Olá, bem-vindos a mais um cast. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruné. Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Agenda de sustentabilidade do Banco Central. E para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no sistema financeiro, inscreva-se no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Um dos capítulos do relatório tem justamente como objetivo verificar a aderência do Banco Central às práticas dele, né? Do TSFD, com relação à informação financeira sobre risco climático. Vale explicar o que é o TSFD, quais são essas práticas e se o resultado mostra que o Banco Central é aderente ou não a elas. Porque, enfim, eles dedicam um bom espaço do relatório ao tema, né? Em específico. A ideia do TSFD, no final das contas, é você começar a dar um grau de alinhamento internacional para que medida se espera para você poder endereçar a situação de risco climático. Dado que está todo mundo, de alguma maneira, começando a entender o que acontece e, efetivamente, partes interessadas terem algum tipo de alocação que estão concentrados em ativos que, enfim, têm o seu risco de carbono, né? Você precisa saber qual é o impacto disso. E aí, as medidas, em alguma maneira, elas estão quebradas em quatro, né? Você tem medidas de governança, você tem medidas de estratégia, medidas de gestão de risco e as métricas e objetivos que você vai estabelecer, né? Você tem graus de recomendação dentro dessas quatro dimensões. E cada uma dessas dimensões, ela vai se derivando em vários perfis de ações esperadas. Governança, qual é o papel de supervisão do borde das empresas com questões relacionadas a riscos e oportunidades de mudanças climáticas? Consequentemente, qual é o papel do management, né? Da diretoria também, em avaliar e poder, de alguma maneira, lidar com esses riscos. Quando você pensa em estratégia, né? Não sei se você está vendo, no final das contas, né? Quais são as ações de curto, médio, longo prazo? Qual é o impacto dessas ações de curto, médio e longo prazo? Desses riscos e oportunidades? E, acima de tudo, talvez, e é uma questão que a gente vai discutir muito, acho que nos próximos anos, que é a capacidade de resiliência das organizações. Como é que você está posicionado para lidar com esses riscos? E, quando você vai para a gestão de risco, no final das contas, você está falando de processos. Quais são os processos de identificação e de gestão desses riscos? E aí, quando você vai para a métrica, de alguma maneira, você tem que identificar, dado que você tem processos, medidas de governança, estratégias, como é que você vai mensurar isso, né? Qual é o critério que você vai utilizar para poder, de alguma maneira, fazer um self-assessment? Quando você olha para as reservas internacionais, você vê qual é o papel disso. Uma ideia é justamente você conseguir garantir algum hedge cambial da dívida externa brasileira, para você reduzir a exposição do país para essas oscilações cambiais e poder fazer um movimento que tenha um perfil mais anticíclico. Como você ainda não tem essas metodologias, ainda, de alguma maneira, critérios, e mesmo uma infraestrutura para poder lidar com esses riscos climáticos, isso tem que começar a acontecer. Começar, de alguma maneira, a tentar entender qual é a mensuração desses riscos para que a gente possa lidar com eles num curto prazo. E aí você começa a ver, bom, embora a carteira das reservas internacionais não estão alocadas em ações, olhando para o mercado acionário americano, mas sim em risco país, que você está olhando em título soberano, você ainda não está vendo o risco da empresa em si, você só está vendo o risco do país. Mas esse é o início, de uma forma mais macro, de você olhar para o perfil de risco de onde você está colocando o seu dinheiro que vai ser utilizado para fazer esse papel de hedge. São vários ângulos. Tem esse ângulo das recomendações, tem esse ângulo das reservas internacionais, e tem o último ângulo que vai esbarrar um pouco nessa questão de regulação e supervisão. Então, se você quer saber se o mercado tal não está sujeito a esse risco climático, e ele não está sendo resiliente, e de que maneira esse choque climático pode ou não colocar em risco o sistema financeiro nacional, isso já parte da primeira premissa que a gente já falou aqui. Bom, incêndios, enchentes, secas, temperaturas extremas, tanto muito calor como muito frio, e particularmente a gente tem visto muito isso aqui no Brasil, com questões de chuva, muita chuva num canto, pouca chuva no outro. Como é que isso afeta a demanda por moeda? Como é que isso afeta os valores dos ativos de produção que estão sendo utilizados pelas empresas? Como é que isso afeta a política de garantias? Então, você tem que começar a estruturar o seu modelo de supervisão para poder lidar com isso. Começa a entrar essa dinâmica de melhores práticas que a gente estava falando no início. De alguma maneira, para você criar métricas que tornem esse modelo regulatório transparente o suficiente para você conseguir comunicar essa informação. Não só para as pessoas que estão aqui no Brasil, mas também internacionalmente, o que tem que levar em consideração também investimentos estrangeiros. Então, nesse momento, todas as ações normativas começam a colocar um novo enfoque prudencial para você conseguir gerenciar esses riscos que derivam dessa agenda ESG e, particularmente, dessa questão de sustentabilidade, em particular, com essas climáticas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto